Até voltar, assim, porque vocês deixaram no ar ali e eu fiquei curioso, fiquei segurando até agora. Esse reencontro aí, essa história de vocês dois, assim, né? Vocês namoram, é isso, né? Sim. E se vocês puderem contar, então, o que é um reencontro agora? Como que foi essa trajetória de vocês até dar em música, né? Além de dar em relacionamento, deu em música, né? Então, a música é uma forma da gente processar esse amor. Porque a gente se conheceu em 2001, né? E aí, até 2000, a gente teve um relacionamento, assim, durante um ano, mais ou menos. E a gente ficou esse tempo todo sem se falar, sem se ver. E a gente se reencontrou esse ano e, bom, sei lá, a gente era muito jovem quando a gente ficou pela primeira vez. E parece que as coisas tomam outras dimensões, né? Quando a gente... uma coisa, assim, de quase um primeiro amor, sabe assim? É, totalmente, né? É, do meu lado, né? Não, do meu também, do meu também, recentemente, sabe? Assim, a gente, naquela época... Acho que a gente se atraiu um pelo outro, pela juventude e por coisas. E hoje em dia, depois de 20 anos, a gente tem essa atração ainda. E hoje em dia, com uma dimensão que completa tudo de um jeito diferente. Então, é... precisou... a gente brinca, assim, porque precisou um tempo e uma distância e várias voltas ao mundo, assim, pra gente se reencontrar e se reencontrar com a frequência correta, sabe? Assim, então, é... A gente... um pouco a gente lamenta, assim, poxa, que pena que a gente não tá junto desde aquela época, mas ao mesmo tempo a gente fala, pô, ainda bem, porque isso tudo trouxe a gente até aqui, né? E como a Luísa disse, assim, as músicas têm servido pra... Essa história, a nossa história, esse caminho e a coisa como aconteceu e como ela tá acontecendo serve como combustível criativo pras coisas que a Luísa escreve, né? Então, é... é legal, é um jeito de... de fotografar o que a gente tá fazendo, sabe? E o que a gente tá sendo, né? E como com música. É, e... a gente tem... bom, a gente tem muitas memórias e eu tenho, assim, diários nessa época. Assim, diários, porque na época não tinha, né? No mídia social, você ficava se distraindo. Então, assim, eu tenho... eu voltava pra casa depois da balada, assim, bêbada, loucona e eu escrevia. Então, assim, tem muito material e a gente... e tudo isso acaba indo pra música, assim. E as músicas são todas sobre amor e o amor que já foi antes, o amor de agora e... É completamente autobiográfica, é uma forma de processar, é uma coisa de inspiração, até pra entender, é quase uma constelação, é... é maravilhoso ter, assim, o que falar, sabe? E ter como falar. Uma baita história, né? Pregressa, assim. E a MTV teve... é... teve relação com esse primeiro encontro de vocês lá em 2001 ou... foi no boteco? Como é que foi? Teve. 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 Eu conto? Não, é, é. Não, então, é que assim... Aí quando eu tinha 14 anos, teve a cabo na minha residência pela primeira vez, na casa dos meus pais. E aí eu deixava ali, meus pais estavam trabalhando, eu deixava a TV ligada, e aí deixava lá no programa do João Gordo, ficava lá fazendo lição de casa, tarefa. E aí eu tava lá passando uma vez, eu com os meus 14 anos de idade, e aí eu passo, vejo a TV, não é o João Gordo que tá lá, é o Chuck. Aí eu olho pra ele, assim, e vou diminuindo a velocidade, aí eu paro no sofá e fico assim, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Cheguei, voltei na escola no dia seguinte, falei assim, cara, ó, minha amiga da escola, cara, você viu aquele... você viu o MTV ontem? Tipo, você é um cara, tô apaixonada. E ela falava, vai, Luísa, que eu sou pisciana, né? Ai, você se apaixonou todo dia. Falei, não, mas eu tô apaixonada. E aí, anos depois, eu conheci o Chuck na rodoviária. Eu vi ele sentado lá esperando, eu passei, olhei, falei, caralho, é o Chuck. Aí eu voltei e fui lá falar com ele, falei, oi, oi, Chuck, eu sou a Luísa. Aí eu falei, senta aqui, vamos conversar. A gente conversou um pouco, e daí a gente acabou se vendo depois, num show que o Forgotten Boys fez em Campinas, a gente, a partir daí, a gente encantou um romance, né, daquela época mesmo, mas num, 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 na época, num, sei lá, acho que não tinha como caber naquela época, sabe? Ah, mas foi ótimo. Foi do caralho. Ficou muito pôndo pra manga, sabe? E aí eu acho que eu come... eu fico pensando, eu comecei a frequentar, porque eu ia só em bar de drag queen naquela época, porque eu já morava em São Paulo, trabalhava com estilista, e eu ia, tipo, na base, no gourmet, em rolê de drag queen. E depois do Chuck, eu comecei a ir em bar de rock. E aí eu conheci as meninas do Cansei. Olha só. Então, assim, né? O Chuck tem tudo a ver. Ele tem tudo a ver com o meu... a minha vida no rock and roll. Isso é legal demais. Eu queria até perguntar, assim, né? Por enquanto, vocês têm uma música, que eu vou dizer lançada, mas lançada dentro de um contexto de uma entrevista ali, que vocês... Pois é, a gente tava até assim, isso é uma coisa doida, assim, né? Porque a gente tá tendo essa primeira entrevista que a gente dá, nós dois juntos, mas, assim, o nosso primeiro show foi num festival, como pop load. A primeira entrevista que a banda deu foi a Luísa, que deu pra BBC Six. Então, assim, a primeira música nossa que tocou na rádio, tocando a BBC Six. Então, esse tipo de coisa acontece, é surreal pra gente. Mas, assim, a gente tem... Essa música que a gente tocou, chama Moana. É a primeira música que a gente fez juntos para o Tum. A primeira música que a gente fez juntos foi o... Foi uma... foi pra Fábula, não foi? Foi. Acho que foi, né? Porque, assim, a gente... A Luísa, no começo, ela falou... Ah, apareceu a oportunidade de fazer uma música pra uma trilha aqui, pra uma marca de roupa infantil que chama Fábula, né? Você topa fazer comigo? Daí eu falei, óbvio, né? Claro, legal. Assim, já... Essa já desenrolou muito rápido. Não, mas a primeira música foi a Não Tem Internet Pra Você. Ah, não, é. Né? Porque a gente... A gente... Quando a gente falou de fazer música, aí eu falei, eu tenho umas bases. Eu mandei, tipo, umas bases dessas que eram meio... Uma coisa meio sintética. E mandei uma que era, tipo, um hardcore. Um punk mesmo. Pá, 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 pá. E daí a Luísa me devolveu com uma música que chamou Não Tem Internet Pra Você. Aí eu falei, nossa, caralho, como é que isso acontece? Porque eu mandei uma... Essa música já tava tentando ser uma coisa que não era nada, assim. Aí quando a Luísa me devolveu a música chamou Não Tem Internet Pra Você, um hardcore, eu falei, caramba! Eu fiquei meio assustado com a velocidade como vem e com o tipo de coisa que vinha, né? E daí agora, hoje em dia, quando a gente tem feito as músicas, eu já entendi... Sei lá, pra que lugar que a Luísa vai pra entregar as letras, né? Mas a primeira que veio não foi uma música do Tum, não foi a música da Roupa Infantil. Foi um hardcore, sabe? Assim, e... E depois a gente fez uma da Fábula, que é uma campanha que deve entrar em março, que a gente adorou fazer. E agora nós estamos fazendo as nossas. E assim, a gente brinca um pouco, porque essas músicas recentes que a gente tá fazendo, a gente tocou aquela primeira na BBC, só que a gente tá com sete músicas, né? Temos... Então, agora a gente tá começando a pensar em como é que a gente vai lançar, a gente vai lançar, tem que mixar... Como que... Estamos começando a pensar esse tipo de coisa, né? Mas assim, a gente brinca de... Pô, talvez a hora que a gente processar essa... Essa... Essa leva. Essa leva de músicas, talvez a gente possa fazer uma outra coisa mais pra frente, sei lá, um disco de punk, um disco de não sei o quê, sabe? Fiquei curioso com essa música de hardcore aí, vocês dois devem ser uma coisa que foi, né? Uma hora a gente põe, assim, mas a gente fica ouvindo em casa, Wire, sabe? Gang of Force, as coisas assim, e aí a gente fala, pô, uma hora a gente pode fazer um negócio também parecido com isso, porque é parecido com o que a gente tá fazendo, o que que tem, assim? O que? 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 A gente pode colocar em categoria o que a gente faz, né? A gente meio que deixa isso pra terceiros, assim. Eu não sei. É. É um rock eletrônico sintético pop. Ah, não, ó. Eu acho que a última música que a gente fez, como é que chama mesmo? Aquela lá, a última? É, Olly Branch. Ah, Olly. Olly Chrome. Eu acho que parece um pouco Young Marble Giants. É, é um rock. Sim. A gente é do rock, né? Se for ver, a gente é do rock. Mas assim, a gente lançou aquela, e a gente tem músicas, sete músicas que já estão na vigésima versão, cada uma de tanto que a gente mexe, vai pra lá e volta, assim. Mas eu acho que a gente fala muito sobre o nosso amor, e a gente fala sobre São Paulo. Sobre linhas de ônibus, sobre árvores icônicas, que existem por aí. Tem as árvores do Primavera, né? Vocês viram que tem um pouco o palco lá. Sim, é mó bonito. Achei mó legal, cara. Achei legal. Eu achei bonito, mas será que não atrapalha o pessoal que tá querendo ver ali? O povo subiu na árvore. Como é que uma árvore, eu fico pensando, como é que uma árvore na frente de uma pessoa atrapalha a vista? Qualquer show que tiver, não é mais bonito que uma árvore, entendeu? Então, eu achei a árvore... A gente foi ontem pro Primavera pra assistir o Chai, a banda japonesa, incrível. Eu vi que a Luísa postou stories com elas. A gente tava almoçando com elas. A gente tava com elas. Foi surreal, esse almoço foi surreal. Bom, mas a gente foi lá e a gente tava justamente vendo, e a gente tava com um amigo nosso, o Lucas, e aí tinha essas árvores, e aí alguém falou que reclamou da árvore. Eu falei, nossa, mas é lindo ver o... Cara, um palco, um telão eletrônico, e umas árvores na frente, assim, eu achei poético. É porque tinha um telão ali, ali, dava pra dar, né, um passinho pro lado, né, pra ver. É, eu não vejo como é que uma árvore pode atrapalhar. Ah, eu acho, sinceramente, quando você tá num festival que é de dezenas de milhares de pessoas, chega um momento que você tá com uma distância do palco que você já não vai ver nada direito. É, e tá junto de árvores ali, sabe, eu achei bonito, assim. E esse show do Chai foi incrível. Foi muito bom. Eu confesso que a única música que eu conheço é aquela com Gorilas, que elas lançaram, acho que no Soul Machine. Eu vou ouvir mais agora, que você falou também que é legal, né? É, eu não conhecia, vi, fui impactado ao vivo por uma coisa que eu não esperava, e foi muito foda, assim. A Luísa já tem uma relação com elas, já conhece, então já... Eu conheci por causa da Luísa.